Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a segunda série do Ensino Médio na Rede Estadual de Goiás. Esse é o Projeto Seduca em Ação 2021, eu sou o professor Luan e o nosso tema de hoje é sobre poliedros e corpos redondos, conteúdo importante para vocês e estudantes da segunda série do Ensino Médio. Bem, como eu falei, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poliedros e corpos redondos, mais especificamente suas planificações, como que essas planificações, como a gente interpreta essas planificações e o que é esse ato de planificar um poliedro, né? Vamos lá, então a habilidade de hoje é a seguinte, relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. Bem, como a gente está falando de poliedros, corpos redondos, planificação, tudo isso entra no estudo da geometria. Quando a gente está lá no Ensino Fundamental, a gente vê os quadrados, retângulos, triângulos, ele faz parte da geometria, né? E a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos e entra na geometria espacial. Essa geometria espacial é a área da matemática que estuda figuras geométricas, que possuem três dimensões, largura, altura e comprimento. Quando a gente está estudando a geometria plana, né? Os quadrados, retângulos, triângulos, a gente está falando da geometria que só tem duas dimensões, que é largura e comprimento, né? E agora, como a gente vai entrar na geometria espacial, falamos sobre largura, comprimento e altura, né? Essas figuras da geometria espacial, elas podem ser divididas em duas, os poliedros e os corpos redondos. Bem, a começar pelos poliedros. Quem são esses poliedros? Poliedros são figuras geométricas, né? Formadas por arestas, que são segmentos de retas, vértices, que é o ponto de encontro de dois segmentos de retas, e faces, que é o lado do sólido geométrico, né? Aqui vocês podem ver que eu trago três exemplos. Eu trago o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Podem ver que ele tem os segmentos de restas que formam as arestas. O encontro desse segmento de retas é o vértice. E a gente tem as faces, né? Que é o lado desse sólido aqui. A gente tem o cubo, né? Então, essa parte da frente aqui é um lado. Aqui na lateral a gente tem um outro lado. Paralelepípedo da mesma forma e pirâmide da mesma forma. Então, poliedros são sólidos geométricos formados por segmentos de retas, que formam vértices e que formam faces, certo? Bem, o outro segmento que a gente vai falar são os corpos redondos. Estes possuem suas superfícies curvas. Então, eles não têm faces laterais. Alguns podem ter uma base, mas eles têm superfícies curvas nele. Diferente dos poliedros, né? Vocês podem ver aqui que eu trago o cilindro, o cone e a esfera. Tanto o cilindro como o cone, eles possuem uma face, né? A gente tem aqui o cilindro, que tem a base inferior e superior, e o cone que tem a base inferior. A esfera não tem essa base, porque ela é um corpo redondo, né? O cilindro e o cone também, mas eles encontram-se tendo essa face. Bem, quando a gente vai falar de planificar um poliedro, é a ação da gente pegar todas as formas que constituem a sua superfície e apresentá-las em uma superfície plana de duas dimensões. Então, a gente vai pegar aquele sólido geométrico, desmontar ele todinho, desfazer ele, de modo que ele fique num plano reto ali. Então, como que a gente faz isso? A gente faz observando quais são os lados dessa figura, desse sólido, e como que esses lados se comportam na hora de juntar e separar esse sólido geométrico. Vem aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns sólidos geométricos e algumas possibilidades de planificações. Por quê? Porque pode não ser assim. Desde que eu contemple todas as faces desse sólido e todas as especificidades desse sólido, a gente pode representar essa planificação de formas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide de três faces laterais, formada apenas por triângulos, né? Então, eu vou ter quatro faces triangulares e elas estão todas contempladas aqui na planificação. O cubo, eu vou ter seis faces quadradas e elas estão todas contempladas aqui na planificação. Da mesma forma, todos os outros sólidos presentes aqui. Eu tenho todas as faces desse sólido sendo contempladas na planificação. Eu posso pegar essa planificação, cortar ali na folha de papel e colar suas faces, seus lados, de modo que se torne essa figura novamente. Da mesma forma aqui, com esse sólido, se eu não me engano, aqui vão ser doze faces. Então, eu tenho toda essa planificação dele. E o último sólido também. Esse processo aqui de desmontar o sólido é chamado de planificação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as planificações específicas de alguns sólidos específicos. A começar pelas pirâmides, que são os sólidos formados por uma base, né? Que pode ser qualquer polígono. No slide anterior, a gente tinha uma pirâmide com base triangular. E essas faces laterais são obrigatoriamente triângulos. Então, toda pirâmide, ela vai ter uma base que é um polígono e suas faces laterais, todas, todas as faces laterais são obrigatoriamente triângulos. Isso vai compor uma pirâmide. E aqui eu trago para vocês o exemplo de uma base que tem cinco lados, né? Um pentágono como base. E como a gente tem um pentágono de base, a gente tem cinco triângulos laterais que, ao se montar esse sólido, vai formar a pirâmide que está aqui. Outro sólido específico que a gente tem são os prismas, né? Que são sólidos formados por duas bases, que são polígonos quaisquer, paralelos, e por faces laterais que são paralelogramos, né? Então, aqui, como vocês podem ver, eu tenho duas bases laterais que são hexágonos, né? Hexágonos, um, dois, três, quatro, cinco pentágonos, perdão. A gente tem dois pentágonos. Consequentemente, a gente vai ter cinco paralelogramos aqui, ó. Cinco retângulos formando. Quando a gente pegar e montar esse sólido, a gente vai formar o prisma que está aqui. E agora a gente vai falar de duas... de corpos redondos, né? A planificação desses corpos redondos. Aqui a gente tem o cone, que são sólidos formados por um círculo em sua base, e por uma superfície curva em forma de funil. Se a gente pegar aqui e desmontar esse... cortar um pedacinho dele e abrir esse cone, a gente vai conseguir formar essa planificação aqui. E a gente tem o cilindro, que por sua vez possui sua base composta por dois círculos paralelos congruentes, e um paralelogramo, né? Que forma o corpo dele. Então, se eu vir cá e cortar esse círculo, desmontar ele, e esticar a parte curva dele, a gente vai ter a representação que está aqui. Certo? Então, agora, a gente vai fazer alguns específicos, alguns exercícios, falando um pouquinho de identificação de planificações, e colocar isso em práticas. Vamos lá? O primeiro que eu trago para vocês é o seguinte. Considere as figuras a seguir, a figura 1, 2 e 3, correspondem, respectivamente, às planificações de quais poliedros. Vamos olhar para as características dela? Olha aqui, a figura 1, primeiro, eu tenho dois triângulos e três paralelogramos, né? Então, aqui a gente já tem a característica de um prisma, que o prisma é formado por duas bases, e congruentes, paralelas, e paralelogramos, as suas laterais. Então, aqui a gente contempla um prisma. A figura 2, eu tenho uma base quadrada, um quadrado, e quatro triângulos. Se eu montar isso aqui, a gente vai ter uma pirâmide, né? A pirâmide, como vocês podem lembrar aí, é formada por um sólido, é uma base de qualquer polígono, e suas laterais são, obrigatoriamente, triângulos. E, por último, a gente tem aqui um cone, né? É um funil e a base circular. Então, prisma, pirâmide e cone. Certo? Vamos para mais um exercício? Olha só, a figura a seguir representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Letra A, pirâmide de base hexagonal. Letra B, pirâmide de base triangular. Letra C, prisma de base hexagonal. Letra D, prisma de base triangular. E letra E, prisma de base quadrangular. Olhando bem para a figura, a gente já pode dizer que ele não é um prisma, né? Para ser um prisma, ele precisaria ter seus lados como sendo paralelogramos. Dessa forma, a gente já pode descartar as letras C, D e E. Não é um prisma. Agora, a gente tem que prestar atenção quais podem ser pirâmides, mas qual é a base. Letra A fala que é uma base hexagonal. A gente não tem um hexágono como base, que pode servir como base. Mas a gente tem um triângulo que pode servir como base. Então, a opção correta é a letra B. A gente aqui vai ter, então, uma pirâmide de base hexagonal. O próximo exercício é o seguinte. Ao fazer o molde de um copo em cartolina, de um copo em cartolina, na forma de um cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo? Então, a gente vai pegar um copo, fazer o molde dele na cartolina, e quais dessas opções aqui vão representar melhor a planificação? Aqui, a gente pode ver, então, que como é um copo de base cilíndrica, a gente precisa ter um círculo como base. E o único que vai ter um círculo como base para a gente é a letra D. Então, a letra D vai representar esse copo de base cilíndrica. E, por último, a gente tem o seguinte exercício. Alguns desses aqui, pessoal, estão na nossa lista de exercícios de hoje. Então, já fiquem atentos aí para vocês estarem conseguindo resolver eles. O exercício é do ENEM de 2014 e é o seguinte. O sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Esse sinalizador precisa ser revestido até a metade da sua base, do seu corpo, começando da base. Então, quando for fazer esse revestimento, quais dessas opções melhor representam o revestimento feito da base do cone até a metade do seu corpo? Vamos olhar com atenção aqui. Aqui, a gente sabe que é um cone, então tem que ter essa superfície curva. Então, a gente já descarta essa letra A e B. E a gente sabe que ele tem que ser feito o corpo do cone até a metade, né? Então, vai faltar um pedacinho ali para ser concluído. Então, a gente pode descartar o D aqui, que ele foi do topo até a metade do corpo. Então, vão ficar a letra C e E. E o que mais vai condizer com a característica de um corpo redondo vai ser a letra E aí para a gente, tá? Então, nesse exercício, a letra E é a opção correta. E agora, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de Educação Física com o professor Marcelo Amorim para você que é estudante da segunda série do Ensino Médio. Até a próxima e um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto